Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, as que são minhas reconhecem a mim, existem outras ovelhas que não estão neste aprisco e é necessário que eu as traga, mas que ela se comporte como só rebanho e um só pastor, diálogo com as sombras, com as imperfeições morais, o diálogo deve ser terno e amoroso, segundo Joana de Ântidas, convidando essas imperfeições morais para mudar o curso, se é tristeza, vou convidá-la para transformar em si essas tristezas em alegrias, se é dúvida em fé, desespero em esperança e assim sucessivamente. Então se é terno e amoroso esse diálogo, veja, terno é de ternura, é uma virtude, amoroso é de amor, o amor é a síntese das virtudes e a virtude máxima que é mãe de todas as outras, inclusive do próprio amor que é a síntese, é a fé, a fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor, como dissemos. Então ela é mãe da ternura e ao mesmo tempo do amor que é a síntese. Então veja, ternura, como defini-la? Ela tem cor, tem forma, tem cheiro, mas imagine você, se você gosta de criança, principalmente o recém-nascido ou a criança recém-nascida, se não de um animalzinho recém-nascido, de uma plantinha. Então aquele cuidado para não ferir, para não machucar, aquele aconchego, a isso chamamos ternura. Então nós vamos envolver em vibrações de amor o desespero, permear o seu íntimo com as luzes da esperança. Você sabe que a esperança, ela está representando o próprio amor. Então ela traz a essência do amor como lei e ao mesmo tempo o amor como substância, vitalidade. Então agora nós vamos envolver o desespero. Inicialmente a ternura vai aconchegá-lo e a esperança vai permeá-lo. Compreendeu? A esperança é a doce presença do amor. Então ela traz lei para conduzi-lo, para transformá-lo em esperança. E a substância para nutrir esse desespero com pequenas doses dessa própria esperança. Assim com a tristeza. Eu vou aconchegá-la com a ternura. Vou permeá-la com alegria. Mas o que é alegria? A alegria vai abrir os espaços nesta tristeza, para que as luzes do amor, da esperança e outras vêm iluminar-se, iluminá-la. Então a ternura acolhe, a alegria abre os espaços, para que esse amor, através de todas as suas subdivisões, vai permear essa tristeza, intencionando transformar a alegria. Aparece o ódio. Ele vai ser aconchegado pela ternura e permeado por ser o representante quase máximo das perturbações morais, filhos, filho do orgulho, do egoísmo, e o próprio egoísmo é filho do orgulho. Eu posso trazer de cara a humildade, aconchegá-lo com a ternura, permeá-lo com a humildade e vai trazendo todas as demais virtudes. Ela é a base essencial, o alicerce de todas as virtudes. A partir daí, o amor como síntese, todas elas juntas, dialogando, convidando a mudar o curso. Então esse diálogo enobrecedor com as imperfeições morais, sem se envergonhar-se delas, sem se perturbar. Elas foram o que tínhamos de melhor para o ontem, está fora de conexão com o hoje. Mas faça o diálogo durante a semana e retornaremos na próxima pílula, falando mais um pouco e estendendo os diálogos para os órgãos com perturbação e enfermeça. Fique na paz do Cristo, na paz de Deus e retornamos já já. Muita paz. A paz do Cristo, na paz do Cristo, na paz do Cristo, na paz do Cristo. A paz do Cristo, na paz do Cristo, na paz do Cristo.